Eu joguei no esquadrado, não pode levar a espuma não, Niki, só onde ele cai, tá? Aí você só espalha só Ele é feito o que é, Sérgio? É um fluido, liga lá, mangueiro baixo que tiver Tem que alargar o piso, viu, com ele, viu? Tem que alargar o piso com ele, pra ficar 100% Não vou levar isso Olha aqui, mãe, que milagre Por igual, alarga o piso com o produto Ixi, então gasta muito produto Três galão aqui que você vai gastar Tá novo, tá com 10 anos de uso, você recupera Corpo meio de depósito Esse é o piso Só tem esses piso aqui? Só, só esse aqui Mas nesse aqui é a gasta quantos? Três galão, cinco mil Aí quatro tem de brinde, né? Não sei, se você tivesse mais uma cerâmica aí, ó Alguém, pode desligar, se quiser Não, eu vou ter trocado a peça É, mas pra jogar a soda Mas é, soda limpa Esse aqui, ó Pode, ó, o que quiser Eu já falei de ar verde aqui uma vez Esse é de renovação mesmo Ele é um produto Pode estar com 10 anos de uso que ela é nova Você não precisa trocar a cerâmica Igual quando veio depósito Igual a cerâmica lá de dentro Um pouquinho